Que filha da p***, cara. Eu vou dar uma pedrada na cabeça desse cara. Meu nome é Demian Maia. Eu sou lutador de Jiu-Jitsu e MMA. Eu tinha seis anos, mais ou menos. Minha mãe me colocou no judô. Acho que eu treinei até uns oito, alguma coisa assim. Eu e meu irmão. E teve um... A gente chamava festival, né? Eu treinava na ACM, lá no centro de São Paulo. E eu me lembro que criança, que acontece a divisão, é meio que ali a moda a qualquer coisa, né? Porque ainda mais naquela época, eu não tinha tanta criança, assim, pra fazer as... Ou pelo menos naquele campeonato, era um festival interno das ACMs, ou um metropolitano, alguma coisa assim. E por que a gente chama festival? Porque eles acabavam dando uma medalhinha pra cada criança, mas assim, você sabia quem ganhou e quem perdeu. Era só pra não ficar tão triste. E eu me lembro de fazer uma luta com um menino que era muito mais pesado que eu, né? A gente não presta atenção nessa idade, mas às vezes, sei lá, a criança tem 35 quilos, a outra tem 45, né? É um percentual muito grande de diferença. E pra um adulto é meio que igual, mas não é. E aí, esse menino, eu lembro que ele conseguiu me derrubar, conseguiu chegar do meu lado ali, imobilizar e tal. E eu acabei perdendo. E eu me lembro que, apesar de, né, terem levantado a mão dos dois, medalhinha pros dois, né, de honrar o mérito, eu sabia que eu tinha perdido. E aquilo me incomodava, sabe? Tipo, não queria ter perdido. Ninguém gosta de perder, né? Não conheço ninguém que goste. Você pode aceitar, mas gostar, eu não conheço ninguém que goste. Acho que é intrínseco do ser humano você querer ganhar. Acho que é sobrevivência, inclusive. Cara, você imagina que em qualquer profissão, você tem que ter resultado. O cara que faxina lá, por exemplo, na minha academia, se ele não der resultado, que quer não limpar, não sei o quê, ele vai acabar sendo mandado embora, vai trocar. Então, qualquer profissão existe a pressão pelo resultado. A diferença, eu acho, no esporte, existe a mesma pressão que um executivo, por exemplo, teria, mas eu acho que tem... o resultado depende de você passar por outras pessoas também. E o que eu quero dizer com isso? Só tem espaço pra um. Mil maiores empresários do Brasil, eles são pessoas de sucesso. no esporte, não. Só tem espaço pra um. E isso faz essa busca pelo resultado ser muito mais agressiva e implicar em muito mais coisa. Porque quando eu perco, eu não chego em primeiro, não existe segundo ou terceiro, não interessa, entendeu? Você tem que estar o tempo todo buscando chegar em primeiro. Então, eu acho que essa pressão pelo resultado no esporte, ela é muito grande porque não tem espaço pra mais de um. Eu era um dos atletas hoje, hoje, se fosse hoje, seria um dos caras bem hypado porque hoje o UFC cresceu muito. Mas é, basicamente, eu entrei no UFC, eu já tinha, eu tinha seis vitórias e nenhuma derrota, fiz mais cinco vitórias com nenhuma derrota, sendo que praticamente todas as minhas lutas, como a gente fala, pela via rápida, por finalização ou algum outro tipo de nocaute técnico. Então, assim, eu era um lutador que todo mundo falava, esse cara vai chegar. E aí, na minha décima segunda luta, eu perco. O meu cartel tava 11-0. 11 lutas, nenhuma derrota e praticamente todas, se eu não me engano, eu só tinha ganho uma luta por pontos. O resto todas eu ganhei via rápida, ou finalização, ou nocaute técnico. E aí, eu perco de uma forma que ninguém esperava. Um nocaute ali, muito rápido. Não foi um nocaute que eu apaguei, mas foi eu caí, meio desacordado, acordei e o juiz interrompeu. Não tem dor, porque você não sente uma dor, um golpe bem encaixado de um nocaute. Eu bati no chão e acordei e o juiz interrompeu. eu falei, eu nunca tinha tido essa sensação. Aliás, eu nunca tive. Eu tive duas vezes isso na minha vida e nunca tive em treino, nem antes, nem depois. E aí, eu percebi na hora, falei, putz, o cara me acertou, o juiz interrompeu, eu não acredito. E aí, você repensa tudo, porque você acha que você é imbatível até então. Você se expõe muito mais, você se arrisca muito mais. E é engraçado que se você não tomar cuidado, essa situação pode virar um trauma. De certa forma, essa situação virou um trauma pra mim, essa primeira derrota, porque eu chutava muito, apesar de ser um lutador de jiu-jitsu. E esse golpe que ele me deu, esse lutador, foi a hora que eu tava indo dar um chute com uma técnica que eu fiz de uma forma errada, mas aconteceu o que aconteceu. Eu nunca mais chutei numa luta tão solto quanto eu chutava com tão à vontade, tão tranquilo, porque aquilo causa um trauma tão grande em você. É um trabalho muito difícil pra... E mesmo sendo uma arma eficiente minha, nunca mais tive essa facilidade de arriscar tanto chutes quanto eu fazia. Mesmo sabendo que foi um erro técnico, mesmo sabendo tudo racionalmente que aquela chance que aconteceu foi mais por causa daquele erro técnico, que se eu fizesse direito provavelmente seria muito difícil de acontecer. Bom, acho que primeiro aquela sensação horrível do pós-luta que você dorme, a noite acorda e fala que ela tá sonhando que não foi verdade, mas você acorda e fala não, é verdade. Então, né, aquela sensação de perda que quem já perdeu, por exemplo, alguém, né, entende, né? É muito difícil. Mas como qualquer coisa, né, o tempo vai passando e aquilo você vai, é outra característica do ser humano, né? Essa resiliência de dar a volta por cima. Então, você vai passar por um período, no meu caso, muito curto de depressão ali e eu sabia que pra curar essa depressão eu tinha que voltar o mais rápido possível pra academia. Por quê? Porque isso ia gerar duas coisas. Uma, eu ia estar focado em que que eu posso melhorar e o que que eu errei, eu junto com os treinadores. E dois, quando você tá fazendo atividade física, você libera substâncias que vão fazer você sair um pouco daquela depressão. Então, é um ganha-ganha você voltar pro treino o mais rápido do que você puder. Então, eu acho que essa que era a cura sempre, é voltar, porque aí seu foco já vira a próxima, não o passado e vira o presente ali do que você tem que resolver. E junto com isso, por ser uma atividade física, era ter esses benefícios de te dar uma sensação de bem-estar. Eu era ainda um lutador muito inexperiente, não como um lutador, porque eu fiz muitas lutas de jiu-jitsu, fui campeão do ADCC, que é o maior evento do mundo de luta agarrada, tinha ganho a Copa do Mundo algumas vezes de jiu-jitsu, mas como lutador de MMA. E aí, eu volto pra uma luta, eu revio várias coisas na minha carreira, volto pra uma luta, ganho essa luta, a minha décima terceira luta. O pessoal fala, bom, quando que o D.V. vai lutar pelo título? Ah, acho que vai levar três lutas, depende do jeito, depois que eu perdi. Eu ganho essa luta, uma vitória, e o Anderson é chamado pra fazer o primeiro evento em Abu Dhabi. que ia ser a grande estreia do UFC dentro de Abu Dhabi, os sheiks compraram uma parte da organização também, então tinha uma parte de business ali também, né? O Anderson era a grande estrela do mundo, né? No MMA. Quem ia ser o adversário? Então, em primeiro, tentaram o Chael Sonnen, que era um cara que eu tinha ganho até, na minha décima primeira vitória. O Chael tava muito machucado de uma luta que ele tinha feito, tinha saído muito cortado, então ele não poderia. Tentaram o Vitor Belfort, que era um desejo antigo já do UFC, né? Antes deles terem lutado e tal. O Vitor também tinha alguma... um impeditivo, não sei se era uma lesão, alguma coisa assim. Eu tinha um empresário canadense, e aí um dia, era um fim de semana, tem um aluno meu, aniversário do filho dele, e o filho dele tava fazendo, sei lá, sete anos, oito anos, e tinha uma festa de aniversário em Osasco, aqui em São Paulo, em um bufezinho. Eu não tinha filho, nada. Aí eu fui com a minha esposa, e a hora que eu tô lá, não sei porquê, eu recebi, eu acabei aí vendo que tinha chegado o e-mail do meu empresário. E aí tava lá, a explicação, é isso, 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 a luta, eles querem botar, eles tentaram esse, não deu, você quer? Eu falei, claro que quero. eu não tô pensando em eu vou lutar com o melhor do mundo, eu tô pensando em, eu vou lutar pelo título do maior evento do mundo, não é a pessoa, é o que que eu tô atrás, né, nunca foi sobre o Anderson, sobre as pessoas que eu lutei, era sempre, o que que eu tava buscando, era o título, esse era o meu fim, o meio era passar ali, esse detalhezinho, cara, essa, essa preparação pela luta do Anderson foi uma confusão, porque, isso que foi muito curioso, né, porque foi o que eu sempre quis, que eu sempre almejei, e acontece, até antes do que eu imaginava, pelo fato de eu ter perdido aquela luta, eu achei que ia demorar mais, se eu tivesse ganho aquela luta, eu tinha quase certeza que ia ser o próximo, fui pego de surpresa, o que acontece, nesse meio tempo, quando eu perdi aquela luta, eu mudei algumas coisas, por exemplo, o Minotauro, que é muito meu amigo Rodrigo Nogueira, né, ele falou, cara, vamos treinar boxe, pra você melhorar um pouco essa parte, tal, vamos lá pra Cuba, e aí a gente combinou, tal, não conseguimos ir, mas ele me mandou pra Salvador, que tem o meu treinador lá, tal, e aí você fica no meu apartamento, ele tinha um apartamento lá, ele me emprestou, eu conheci o Júnior Cigano, o Júnior do Santos, que foi campeão depois, a gente treinava junto, ele me pegava ali na casa dele, a gente ia de carro, treinava na Champion, que era uma academia de boxe, foi uma fase muito legal, fiquei dois anos indo pra lá, uma fase muito boa da minha vida, fez eu voo no boxe, mas eu acabei perdendo um pouquinho a minha essência, que era o jiu-jitsu, e aí olha a confusão, porque o Anderson já tinha treinado muito lá, e ele era, inclusive, já tinha, o treinador que me treinava lá, já tinha sido o corner dele em outras lutas, e o Anderson queria que ele fosse corner pra luta contra mim, quando eles me chamam pra luta, eu tava treinando parte aqui, parte em Salvador, e com a viagem marcada pra ir morar em San Diego, e cara, em vez de eu, hoje em dia olhando pra trás, em vez de eu adiar tudo, moleque, né, eu, cara, peguei e falei, não, vamos fazer tudo, e aí eu treinei aqui, treinei lá, e duas semanas, um mês antes da luta, eu fui pra San Diego pra morar, um mês antes, só que eu chego em San Diego, eu tenho que, alugar apartamento, arrumar onde treinar, arrumar sparring, organizar toda a minha vida, em duas semanas, então eu fui pra lá, faltando um mês pra luta, fiquei duas semanas, em duas semanas eu fui pra Budávio, pra treinar, então assim, foi uma miscelânea que, hoje olhando pra trás, deveria ter ficado um mês a mais no Brasil, entendeu, feito o que tinha que fazer aqui, ido pra luta, e depois eu ia lá pra San Diego, o que tinha que fazer aqui, o que tinha que fazer aqui, eu falei, mas eu ia lá, eu vou com as minhas mesmas, pra acordar, é sempre a hora que você vai tentar dormir o máximo que você puder, porque quanto mais você descansar, melhor, né, a luta é a noite vamos aí dormir o máximo que puder só que você não vai conseguir dormir até tão tarde você acorda, aí você come e aí, cara, é o pior dia, porque você não tem muito o que fazer, a não ser esperar porque até sexta-feira você tem o que fazer ou é treino ou é perda de peso, que você tá fazendo trabalho então existe uma rotina e no dia da luta essa rotina fica muito aberta e aí, cara, é horrível, porque você fica naquele medo, aquela ansiedade que todo lutador tem até a hora de ir pro ginásio né, então você anda pra lá e pra cá você sai um pouco do hotel, volta faz, não sei o que, eu às vezes eu arrumava minha mala arrumava, desarrumava, arrumava, sabe ficava, porque no dia seguinte geralmente a gente vai embora, tentava ficar arrumando mas você faz isso muito rapidamente e acaba o que fazer, você tenta ler um pouco, você tenta fazer umas coisas, mas no fim das contas você não consegue fugir de você mesmo, né você vai tentar conduzir seus pensamentos pra eles não serem destrutivos então assim, o pensamento vai vir toda hora na sua cabeça eu nunca tive dúvida que eu podia ganhar em nenhuma luta da minha vida eu sabia que tinha lutas que falavam putz, essa vai ser difícil eu tinha o meu ponto forte ali, que era o jiu-jitsu eu sabia que se chegasse ali, eu falei, o cara tá ferrado pode ser o melhor do mundo até porque eu tava entre os melhores do mundo e eu sabia que eu tinha muita confiança né, mesmo lutas como o Anderson, que eu sabia que era muito difícil, que ele era o favorito, mas eu falei cara, se chegar onde eu quero chegar acabou mas isso não impede que você tenha medo porque ele também pode chegar onde ele quer chegar né passa na cabeça aí, se ele fizer isso eu vou fazer isso, eu fizer isso, eu vou fazer isso e aí você tenta repassar algumas partes táticas ali dentro da sua cabeça né, bom, se ele andar pra cá eu ando aí eu posso fintar aqui, tentar entrar em queda se não der eu vou andar pra cá eu vou tentar jogar um soco pra fazer isso e aí, só que você também não pode deixar isso ficar over não ficar o tempo todo pensando nisso senão te desgasta muito aí você tenta se extrair vai comer com o pessoal da equipe fala de outras coisas, dá risada a hora que eu chego lá, você olha você vê o público, vê o clima mas a partir do momento que eu tô entrando na luta acabou aí é só visão de túnel e olhar o octógono lá no fundo eu entrei antes, né, porque ele era o campeão e esperar e cara, se preparar pra tempestade te abode vence para cá vence vence t hindsight vence 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 No primeiro round, o Anderson começa bem cauteloso, e eu também. E aí, daqui a pouco, ele começa a me acertar alguns golpes, mais pro meio, pro final do round. E aí, ele começa a ficar seguro, porque eu entrei com uma estratégia errada de jogar tecnicamente com ele em pé, que é uma estratégia que era boa pra ele. É igual se ele quisesse jogar tecnicamente jiu-jitsu comigo, luta agarrada, né? Se acontecesse um agarra, ele teria que fazer o menos técnico possível pra sair dali. E eu deveria fazer o mesmo como o Cheo Sonnen depois fez com ele, quase ganhou dele, né? Naquela luta que o Cheo ganhou os quatro rounds e acabou finalizado no último. E aí, ele percebe a distância dele, acha a distância, vê que não tá tão perigoso assim, porque eu não tô tentando tanto entrar. Ele joga numa distância muito longa, era difícil de entrar. Ele é grande, né? Alto também. Segundo round, cara, ele se solta e começa a imprimir ritmo. E eu falei, nossa... E agora, cara, aí eu falei, cara, ele vai me nocautear, porque eu não tô me achando. E cada jab dele parecia uma pedrada. Aí vai pro intervalo. E eu acho, se eu não me engano, nesse intervalo, eu faço uma coisa que não pode ser feita quando você tem alguma lesão aqui. Eu tinha uma lesão aqui, talvez uma microfratura, alguma coisa. Então, eu assuei o nariz. Quando você assua o nariz e existe alguma fraturazinha aqui, o ar vem pro olho. Então, o olho fecha, fica uma bola. E eu assuei o nariz no intervalo e pum, o olho fechou. Falei, putz, mais um problema, né? E aí, entro no terceiro round falando, cara, é questão de tempo. Esse cara, uma hora, vai me nocautear. Eu pensei, falei, cara, eu acho que se não acontecer alguma coisa, esse cara vai me nocautear. E pela primeira vez, eu tive medo de perder. Eu nunca tive isso antes e nunca mais eu tive depois. Essa luta, a hora que vai de segundo pro terceiro, eu falei, ainda tem três rounds nesse ritmo? Cara, não sei se eu... Ele vai acabar acertando uma hora. Eu vou pro terceiro round com essa mentalidade e pela primeira vez com medo. E aí, começou, cara, e a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Aí, quando eu dei metade do round, eu falei, quer saber? Ele vai me nocautear mais cedo mais cedo mais cedo. Eu vou tentar mudar, fazer alguma coisa. E é nessa hora, eu finto que eu vou com a mão na perna dele e subo com um cruzado. E aí, pega em cheio. Eu lembro do barulho pegando aqui, cara. Mas a mão pegou muito em cheio de acender. Eu senti um impacto na minha mão. O que foi até ruim, porque se pega um pouquinho mais de raspão no queixo, poderia ter derrubado ele. Sacudiria mais o cérebro, né? E ele dá uma risada e faz assim. Depois até me fala, cara, o Anderson, toda vez que ele toma um golpe que ele sente, ele dá uma risada e faz assim, mesmo quando ele tá tonto. Porque é a malandragem do cara que a gente fala, o striker, né? O trocador. O cara tem essa malandragem. Igual tem as minhas ali na luta agarrada. A partir desse momento, é a impressão que até que ele fica com medo. Porque ele começa a não se soltar, meio que só correr. Até então, o Thiago ganhou três rounds. Mesmo com esse bom momento meu, ele Thiago ganhou três rounds. Então, ele sabia que ele não precisava arriscar. E eu senti que ele tava com medo. Disseram, eu não me lembro e não ouvi isso, que no corner dele, no intervalo do terceiro pro quarto, do quarto pro quinto, o técnico dele fala, cara, usa o jab, usa não sei o quê. Ele fala, eu não tô achando a distância. Eu não tô mais achando a distância. Então, assim, começou a mudar. No primeiro round e no segundo, os caras gritavam, Silva, Silva, o público inteiro, sei lá, 15 mil pessoas gritando. E no terceiro, no quarto ou no quinto, começaram a gritar, Maia, Maia, meu nome. Eu fui tentar uma queda, fiquei por baixo, aí ele tenta dar um soco, eu levanto de joelho, dando soco de qualquer jeito. E aí, a luta vai pro final e ele acaba ganhando por pontos. Eu até acho que eu fui melhor no quarto e no quinto round, porque ele correu mais. Pra mim, isso me mostrou que a gente pode chegar muito mais longe do que a gente imagina. Numa situação extrema, que você fala, cara, tá tudo perdido e você consegue dar a volta por cima. Depois eu voltei pra San Diego, fiquei poucos dias e já vim pra São Paulo, porque eu tinha que fazer alguns programas de TV aqui junto com ele. Até a gente foi no Faustão, que era uma coisa absurda na época, né? O MMA tava começando a aparecer no Brasil. É, mas depois, na hora eu fiquei puto, cara. Nossa, fiquei muito. Mas depois da luta, aí você se deixa, né? Sentir a emoção. E aí eu falava, que filha da p***, cara. Aí eu falei, eu vou dar uma pedrada na cabeça desse cara. E aí depois a repercussão, né? Porque, no fim, ele acabou sendo como vilão dessa luta, por ter feito isso e não ter conseguido me nocautear. E eu, por ter dado a volta por cima, a repercussão, no fim, foi muito boa pra mim. E, como eu falei, não só as pessoas do meio reconhecendo, mas também de fora e tal. Hoje, olhando pra trás, não é pra fazer média. Mas eu sou grato ao Anderson por ter tido aquela oportunidade de lutar com ele, ter lutado com o cara que talvez, pra algumas pessoas, o melhor de todos os tempos, no auge do auge dele, sendo o melhor de todos os tempos. Não pegar ele depois no fim da carreira. E tudo que aquilo trouxe pra mim, aquela luta, né? Aquela luta me trouxe muita coisa. Não só do mundo externo, mas de autoconhecimento também. Então, cara, não tem como eu não ser grato à pessoa que tava comigo ali participando daquilo. E erros e acertos, todo mundo comete, entendeu? Então, isso aí é uma besteira. Música Legenda Adriana Zanotto